Salve galerinha do YouTube! Hoje a gente vai estar vendo o nosso joguinho aqui, Starled, do bis, um joguinho de nave, né? É um jogo curto, um joguinho de 4K, é o padrão dos joguinhos do Atari, né? Não cabe muita coisa, mas tá legal. Ok, vou fazer uma demonstraçãozinha aqui como ele ficou. Tem a nossa nave, tive que diminuir ela um pouquinho, que ela tava batendo nos campos. Tem os tiros, tem os inimigos, um pouquinho ali animados, tem os pontos, né? As estrelas, as vidas. Os inimigos aqui, a segunda bateria, persegue a nossa nave. Os inimigos são coloridos, né? Toda vez que você atinge eles, trocam de cores. Bacana, não de nada. Beleza? Ele tem vários estágios. A gente tem a introdução. Beleza? Terminou o primeiro estágio. A gente tem a mensagem aí, né? Área perigosa. Danger, área. Aqui a gente tem uma missão, né? Não pode bater nas paredes e a gente tem que pegar aquela cápsula ali. Beleza? Tem que manobrar, ó. Beleza? Quase custa aqui mesmo, né? Mas... Se o pessoal não for atrás, vixe, foi atingido. Aí você não pode ser atingido porque é difícil. Lá pra frente aqui, você vai precisar das vidas. Ok? A gente percebe ali que os nossos asteróides, eles giram, né? Fazendo um movimento animado. Aqui no vídeo, ele fica piscando assim, mas quando você tá jogando, não acontece isso. É por causa da captura. Acontece, mas vem pouquinho. Bacana. Vamos pro nosso próximo estágio. A gente vai destruir um espião, né? Essa aqui é a história de um jogo difícil. Deixa eu sair direto e matar ele. Beleza. Não podia atingir do mesmo. Ixi! Já entrou nada pra passear. Vamos começar de novo. Vamos ver se eu consigo ir mais longe. A história é uma nave policial, né? A gente tem que destruir os inimigos aí. E fazer as missões. No final a gente tem um mestre, tem um chefão aí. O pessoal tem que chegar até lá. É bem difícil esse jogo. Eu tive até que modificar o tamanho do personagem, porque era difícil pilotar. Ainda é, né? Como a gente pode ver aí. Terminando de enfrentar o chefão, o jogo repete novamente. A gente tem que ir acumulando pontos aí, né? Mas é difícil. É difícil a pessoa virar duas vezes. É difícil virar uma. ... ... ... ... ... ... dois mil e tem tentei várias vezes no convite que dá uma pausa no vídeo beleza agora que eu catei a cápsula eu vou ter que enfrentar o espião aí o nome do jogo é Star Reddy que é a estrela do amanhã, a estrela da esperança no caso da música do Pit No More, acho legal, era só Star no começo beleza, agora vamos tentar capturar o espião, destruir ele tem que desviar os obstáculos e cada vez você vai andando pra frente né pra você poder acertar o espião lá e ficar abaixando, manobrando ali ae passei, que é a parte mais difícil, agora a gente vai enfrentar os inimigos novos aqui, esses inimigos aqui eles não morrem né as barreiras aí, espaciais eita, que eu atingi já tem duas vezes aqui cada um usa a sua estratégia destruir os inimigos 3 3 2 3 4 4 3 Se eu passar aqui a gente vai enfrentar o mestre, bacana, consegui, só tem uma vida. Não deu nem para fazer um som de uma explosão porque não tem mais memória, 4 caídas no limite. Esse aqui é o mestre, ele solta raio, os inimigos se atrapalhar, a gente tem que atirar ali. Não preciso contar, quem joga Gradius já sabe que consegue se virar. No momento ele atira o raio, no momento ele abre a boca. Mesmo cada vez que você atinge a barra de energia do mestre vai diminuindo, você conseguir matar ele. Eu nem sei se isso está funcionando porque eu não consegui matar ele até agora. Só tem uma vida, estou só no limite aqui. Ah, perdi. Bom pessoal, tenta em casa aí. Espero que o pessoal tenha gostado do joguinho, deu um trabalhinho para fazer, mas ficou legal. Eu já postei ele no Atari Age, eu mostrei no vídeo passado, junto com os demais. Quem gostou dá um like e até a próxima aí galera. Valeu! Tchau!